Ela é empresária, apresentadora de um programa de TV e também faz Feng Shui para personalidades. Cleo! Diz aí Cleo, beleza? Muito bem, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês. Sempre que eu venho aqui é uma surpresa, uma delícia, esse lugar é maravilhoso. Você já fez fotos aqui na Gloss? Nossa, fui super bem tratada, cheguei aqui, fizeram minha maquiagem, me trataram como uma rainha, adorei. E aí eles me ensinaram, faz a pose assim, a pose assado, nossa, é uma delícia. Embora você seja apresentadora de TV, você não é modelo, você fez fotos empresariais, fotos de negócio, é isso? Sim, é porque eu tenho empresa há muitos anos, mas eu nunca tive, como era eu, Kipi, é uma pessoa na empresa, eu não conseguia fazer direito a minha marca, cuidar do meu Instagram e tudo mais. Isso está me dando muito prejuízo hoje, porque o meu programa tem quatro anos e quase não tem seguidores, porque eu não fiz isso, não investi nisso corretamente. Então agora eu resolvi fazer as fotos de brand, fiz aqui na Gloss, ficaram maravilhosas. E agora eu contratei uma pessoa para me ajudar a fazer o meu brand, a minha marca, que não se resume só a um logo. Tem o logo, tem a sua apresentação na rede social, a sua postura, onde você vai, que tipo de estilo você vai, como você vai atuar na vida. Entendi. E você está fazendo também esse desenvolvimento aqui na Gloss, esse desenvolvimento para vídeo? Não, na vídeo você já é experiente, você tem um programa de TV. Olha, você pode ser experiente no que você quiser, mas se você não tiver um especialista do seu lado, fica tudo muito difícil. Eu também sou coach, e eu já passei por situações super difíceis, como superar um câncer de pâncreas, que foi uma coisa muito difícil. Mas sozinho, a gente, olha, sozinho você vai a qualquer lugar, mas junto você vai muito mais longe. Então, quando você tem um especialista do seu lado, você pode saber tudo, mas ele sempre vai te dar a atenção que você precisa colocar naquela coisa específica, que precisa desenvolver. Então, é uma prática minha sempre buscar um coach. Agora estou com um coach financeiro, um coach de brand, eu também tenho um spy. Quer dizer, você tem um monte de coach, mas você também é coach para outras pessoas. Por eu ser coach, eu consigo entender a importância dessa cooperação. Entendi. E a Gloss, ela tem uma série de serviços que ajudam as pessoas na carreira, é maravilhoso. Qual é o teu ramo de negócio? Pois é, eu comecei com uma loja de cortinas e persianas, eu não tinha dinheiro, então eu fui num vizinho e pedi emprestado um catálogo. E aí eu arrumei um cliente, vendi e assim começou o meu negócio na sala da minha casa. E antes da pandemia as pessoas não entendiam isso direito, mas eu sempre trabalhei no corporativo. Eu trabalhei numa empresa, eu fiz um ano de curso, depois eu vendia milhões para ela. Eu ganhei vários prêmios de venda, fui para a Europa, ganhei prêmio, fui viajar por todo o Brasil e aprendi muito sobre decoração. Então por isso eu tive a capacidade de montar a minha empresa na minha sala, mas o meu cliente na época não entendia. E aí alguém me convidou para fazer uma entrevista na TV e ela falou assim, olha o seu mercado é muito legal, você se comunica bem, vem fazer um quadro aqui. Então o meu quadro, que é o Linkando Negócios na Decoração, já tem quatro anos. Esse ano a gente resolveu fazer um programa Linkando Negócios na Decoração. E aí é um programa muito bacana, que leva um conteúdo leve, falando de coisas bonitas, né, sobre decoração. E Linkando Negócios na Decoração, a primeira parte, para melhorar os ambientes. E Linkando Negócios nas Terapias Integrativas, que é a segunda parte, para melhorar o corpo e a mente das pessoas. Por conta do negócio de cortinas, você criou um programa de televisão? Isso, porque assim, quando eu ia no cliente, ele falava assim, você tem uma loja? Eu falava não, mas eu tenho um programa na TV. Então eu criava uma relação com o mercado de maior confiança, né? Então quando eu fui atender um cliente e fui lá no interior, medi tudo, fiz especificação, tudo, a esposa comprou, né? Mas quando o marido viu que a compra que ele fez era maior que o valor do meu carro, e ele não sabia que eu não tinha loja nem nada, aí ele cancelou o pedido. Entendi. Então eu entendi que eu precisava ter uma comunicação melhor para o mercado, né? Como eu sou em Preteca, né? Eu fiz aquele curso do Sebrae, em Preteca, e a gente está sempre buscando oportunidades, olhando o mercado, vendo como a gente pode melhorar, né? Transformando aquelas pedrinhas que jogam na nossa frente como um degrau a ser superado, né? Então eu assumi aí o programa na TV. Legal. E o Feng Shui para personalidade, como é que funciona isso? Então, eu estudo o ser humano da vida toda, né? Desde que eu tinha 12 anos, eu sarei as minhas espinhas do rosto com a frase quântica, né? Naquela época, há 40 anos atrás, nem se falava em frase quântica. Eu não sei como eu acessei essa informação, mas foi exatamente assim. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu fiz um trabalho, eu fiz administração de empresas, mas o trabalho de conclusão de curso foi sobre cibernética social, como quantifica comportamento, e a gente identifica pelas suas palavras, se você usa mais o lado direito, esquerdo do cérebro ou central. Interessante. Pois é. E aí eu tenho 64 diplomas, fora os cursos que eu já fiz. Eu já investi mais de 500 mil reais na minha educação. Tá certo, mas é isso mesmo, né? Tem que investir, pra gente chegar onde quer, né? Pois é. E aí, assim, eu aprimorei essa técnica do Feng Shui de personalidade, que não é de casa. É de personalidade. Você me fala a sua data de nascimento, e a gente identifica qual que é o seu elemento de poder. Qual que é o traço da sua personalidade, que faz você se comunicar bem com o mundo. Isso você tem que fazer cálculos e tal, pra chegar nesse... Olha, é super fácil, assim. Pra mim é bem fácil. O mais legal é a gente identificar que quando você não se comunica bem com alguém, a gente usa cores e objetos e melhora a comunicação entre as pessoas. Porque todos somos diferentes e tá tudo bem. A gente só precisa entender qual o poder do outro e o seu, pra você estabelecer uma boa comunicação. Se as pessoas quiserem conhecer mais o seu trabalho, onde te encontram? Olha, o meu Instagram é linkando com o Kade Kibom, underline negócios. Estou no Instagram, no YouTube, na TV Guarulhos. E também pode me ligar no WhatsApp aí, se você quiser saber sobre o seu Feng Shui de personalidade, me manda a data de nascimento sua e da pessoa com quem você quer saber, se tem uma boa relação, no 98080, 1448. Prefixo São Paulo 11? Isso, prefixo 11. A gente usa o Feng Shui de personalidade também, quando a gente vai vender cortina, persiana, papel de parede. Interessante. Porque quando tem alguma dificuldade de comunicação, a gente usa uma cor que melhore a comunicação entre as pessoas. Bacana! Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show. Muito obrigada, eu que agradeço. Legal! Bom, vocês já viram que além da Gloss trabalhar com atores, abrindo portas para o mercado artístico, modelos, também trabalhamos com empresários, trabalhando a marca, levando adiante o marketing da sua empresa. Venha conhecer as fotos profissionais que a Gloss produz para você. Venha ver os nossos planos de ação nas redes sociais. Tenho certeza que você vai adorar. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até o próximo programa. Bye, bye!